É, né, enquanto tiver, você vai, aí a maioria escolhe em outro, quer escolher outro, não pode. Exatamente. Caraca, eu apareci dentro do lixão. Caraca, não consegui pular, cair. Ô, caramba, é do lado aqui, meu filho. É, aqui perto, né? Sim, vai devagar aqui. Vai por trás, eu então vou pela frente. Eu vou atrás. Vou me esconder aqui, cara. Nossa, é muita. Ai, eu vou morrer. E, caraca, entrou em primeira pessoa sozinho, cara. Tá, morreu todo mundo, hein? Sim. Isso é um bom momento. Estão perdidos. Estão perdidos, não sabem se atira pra trás ou pra frente. Caraca, eu entrei em primeira pessoa, mano. É, cara, tá com algum problema, não é possível. O meu também entrou sozinho. Nossa, caraca, eu quero derrubar isso aqui. Derruba, mano. Aê. Caraca. 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 Ah, foi. Também a minha energia tá no chão. Vamos lá. Vamos lá. Então, Luke vai pilotar o outro caminhão e eu vou... Ó, o negócio é pesado, hein? Tenta manter junto com... Ah, tem que levar a carga? Sim. Tem. E é difícil. E é difícil. Então, tenta evitar bater o máximo. Vamos lá. Pega pra alguém ver isso, cara. Pô, pior que pegou um monte de... Caraca, tem cara do outro lado também. Tem? Caraca, eu não tô nem vendo esse lança-granado. Ah, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, aí, eu odeio pegar a arma da missão, cara. Tá vendo mais? Tá vendo mais do lado de cá. Nossa. Agora tem missa doida. Tô tomando piaco, tô tomando piaco. Da onde? Pega aí, eu traxe aí. Com cara viva lá. Nossa, cara. Da onde eu tô tomando tiro? Não tô vendo ninguém. Ah. Porra, não é possível que ele ainda vai vir. Agora foi. Ó, tem um monte de dinheiro pra você catar lá. É. Porra. Zedinha, meu. Eu tava quase sem energia. Vamos catar. Merreco é sempre bom. Vai, vai, vai. Vai. Aproveita a grana. E, caraca, eu tô catando um monte de arma ruim também. É, eu também odeio isso. Depois a gente faz a limpa. Vamos lá pegar o caminho. Vamos que bom. Agora é piloto. Acho que nem vai vir mais, hein? Tá chegando alguém? Tá vendo? É, é. Não. Ah, é que eu vou andando pela calçada. Acho que não vai vir mais ninguém não, sabia? Eu vou atacar o pau nesse caminho. Não, não vem ninguém mais. Acho que matamos. Matamos o... Matamos até mais que eu precisar. Matamos o estoque todo. É. Pô, então é maravilha. É melhor ficar esperando eles chegarem lá, sabia? Acertei. Porque... Pegar o trailer e virir. O caminhão é meio complicado. É. É de estragar o caminhão também. Não, é tipo que eles vêm batendo, viram o caminhão e pronto. É. Ai. Caralho, sai da minha frente. Caralho, que zigue-zague é aquele ali, cara? Tem que fazer zigue-zague com o caminhão? Não, não, não. Vem. Vem aqui, ó. Nossa, sentei no lugar errado, bro. Não podido. É, pode entrar aí. Vai ter que ser zigue-zague mesmo. Vai ter que ser piloto, hein? É um teste lá pra próxima venda. Porra, mano. Tô orgulhoso de mim mesmo. Tá. Fiz uma rex caminhão aqui, num bequinho aqui. Ficou bonito. É, tu lembra que da última vez que eu tive que fazer ele, ficou preso. É. Tá piloto. Fiz a venda, pro ele. Pois é, prendeu na lixeira. Deu falha na venda. Foi mesmo. Mas dessa vez eu tirei onde? Com as rodas aqui, ó. Furada, hein? Os pneus. Tá furada? Não, aqui é o que eu tenho que botar. Do lado? Do lado. Do lado aqui. Não aparece ponto, não aparece nada. Fura que pode explodir. Não deu tempo. Não deu tempo. E com a arma na mão ainda. Táерт. Tchau. 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 Obrigado.